O jogo Fall Guys foi criado com a intenção de ser um jogo bem casual, tanto que inicialmente as fases eram bem simples, mas nem os jogadores, e muito menos os desenvolvedores, tinham noção do potencial de uma mecânica que existia desde o lançamento. O agarrão, o grab, ou qualquer outro nome que tu queira dar aí pra essa mecânica. Certos jogadores começaram a testar em algumas fases, principalmente nos saltos, o potencial dessa mecânica. Porém, com isso veio a polêmica, que isso estraga o jogo, que a mecânica é tóxica, entre várias outras coisas. Basicamente isso dividiu a comunidade. Então, resolvi perguntar pra vocês o que acham disso, e tive resposta de vários tipos de jogadores, os hardcore, os casuais, iniciantes. Então vamos finalmente entender como funciona a cabeça de cada um referente à agarrada. E no fim, eu dou minha opinião pras três pessoas que querem saber. Segundo alguns de vocês, é justo e deixa o jogo mais competitivo. É aquele negócio, se tá no jogo, é pra usar. E muitos que reclamam, são iniciantes, e não sabem muito bem o tempo de agarrar, e acabam morrendo. O lag também atrapalha, e deixa algumas partidas injustas por conta disso. É aquela situação, tu agarra o cara 10 mil vezes, ele não morre, mas ele te dá um toquinho, e tu vai parar do outro lado do mundo, vai parar em outro jogo. A Lizzie coloca algo interessante, que se não tivesse o agarrão, teriam poucas oportunidades de atrapalhar os outros jogadores e garantir a vitória. Além de, quando se é agarrado, existe um desejo de vingança, pra meio que brigar, e ver quem vai se sair melhor, dando uma emoção pra partida. E que inclusive, se tivessem mais mecânicas como essa, obviamente não sendo muito AP, ia agregar mais, ia deixar o jogo melhor. O problema vem da questão do controle dos jogadores, como eles reagem ao agarrão. Outras pessoas concordam que é justo, porém quando são agarradas, ficam com raiva. Isso até volta pro que foi falado anteriormente, quando dá aquela raiva, aquela vontade de se vingar do adversário. Também temos as pessoas que acham justo, porém, dizem que atrapalha, e pode ser uma mecânica que é abusada pelos jogadores, e atrapalha em certas fases, ou situações, tornando a partida frustrante. Eu percebo isso, que muitas vezes, se o cara quer só encher o saco, não quer jogar, ele fica te agarrando a partida toda, dando aqueles toquinhos no botão do agarrão, tu não consegue nem se mexer. Então nesse sentido, eu acho que realmente a mecânica pode ser um pouco abusada realmente. E sim, temos os que odeiam e levam na zoeira, outros já ficam mais estressados. O negócio é não levar pro pessoal. Fora do campo saudável, eu acho que já fica um pouco zoado, ou seja, fica incomodado, perde um pouco até a graça do game. E era nesse ponto que eu queria chegar, mas não tive muitas respostas. O ódio, quando realmente a pessoa tem raiva, e xinga quem agarra. Então fica nessa disputa, o cara que agarra, diz que a mecânica é interessante, que deixa o jogo melhor, que é difícil de ser aplicada, e o outro diz que quem faz isso é tóxico, é idiota, e faz algo completamente sem sentido, que deveria jogar normal e passar as fases como todo mundo. E isso é algo que eu fico meio confuso, porque o Fall Guys não tem muita coisa pra tu fazer. Só tem como pular e mergulhar, são os dois botões de ação, o resto é só andar e fazer emoji. Certo? Então, se não tivesse o agarrão, na minha opinião, teria muito menos skill no jogo, menos ainda do que tem atualmente. Porque se tu é um jogador experiente, tu joga diariamente, enfim, joga algum tempo, as fases são automáticas pra você, tu joga o jogo, tu nem pensa mais no que tá fazendo. Então, o jogo inteiro seria basicamente isso. Agora, tendo essa mecânica do agarrão, tu tem que ficar ali pensando se alguém vai te segurar, se alguém não vai. Tu já prepara a tua movimentação de acordo com isso, tu tenta aprender a agarrar também, pra brigar, né, pra ter chance de sobreviver, principalmente em fases como os saltos espetaculares, que tem essa questão da briga envolvida ali no meio. E é complicado levar o jogo nessa seriedade, porque, como eu disse anteriormente, ele foi feito pra ser algo casual. Tu brincar com teus amigos, se divertir e depois sair. Sim, sei que muitas pessoas se dedicaram bastante ao jogo, pegar skin dourada, aprender todos os macetes, mas a proposta do jogo sempre foi essa, um jogo de zoeira mesmo, não ser levado a sério. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, das pessoas que odeiam tanto o agarrão. Por que, realmente, entendeu? Se exige esse nível de habilidade, sim, isso é indiscutível, tu não pode sair apertando o botão e dane-se. E também, o jogo é casual. Eu quero saber isso, poucas pessoas realmente me falaram, e talvez nesse vídeo nos comentários eu obtenha as respostas. Mas nem tudo são flores também. O agarrão, ele é todo bugado, todo zoado. Como eu disse também, ele pode ser abusado. Sim, quando tu tá jogando normalmente, se tu fica só apertando, ó, o R2, ou sei lá qual botão é aí, o cara que tu quer agarrar, ele não consegue nem andar. Tu fica ali apertando, 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 os dois não passam e fica nessa palhaçada. Poderia ter um cooldown, um tempinho ali que tu pudesse agarrar de novo, para não ter esse spam de R2. Isso já resolveria muitos dos problemas. A questão do lag é inevitável. Se o cara tiver uma internet ruim, vai dar problema. Se tu estiver jogando em servidor estrangeiro, que acontece muito no solo, vai dar problema. E também tem a questão das plataformas. Se o cara joga no Xbox, PC, Switch, Playstation, quando vão entrar em comunicação, dá algum lag, algum delay. Eu não sei exatamente por que, como isso acontece, mas tem isso também. Então tu vai agarrar o cara, o cara não cai, e tu dá um agarrinho, o cara te dá um agarrinhozinho besta, e você morre. Uma coisa que acontece bastante são as rixas entre as pessoas que agarram, e as que não agarram, e também as que agarram todo mundo, e dane-se. No Fall Guys, é muito fácil de você cair com outra pessoa, várias vezes. Ainda mais se estiver em live, né, para você ser snipado, ou snipar alguém. Então, fica uma brigaiada do caramba. Você aperta o botão, foca no cara a partida inteira, até ele morrer. E depois, sair mandando mensagem, xingando, ou vice-versa, porque tu morreu, ou porque ele te matou. Isso também é bem engraçado, eu também não entendo o porquê, alguém faria algo do tipo, eu acho meio bizarro. Mas, enfim, é o que eu falei anteriormente, né, o pessoal vê o jogo de outra forma, e é essa visão que eu queria entender. Então, como eu disse anteriormente, comenta aí, para eu entender essa visão. Não, porque realmente eu não entendo o que alguém faria isso, mas é bem engraçado pensar no caso. E outra coisa que eu ouvi falar recentemente, que algumas pessoas são até acusadas de usar, é mexer no MTU, mexer na conexão de rede, para a tua internet ficar pior, e dar mais lag, e te favorecer no jogo. Tu vê o nível que chegou, o Fall Guys, eu não entendo porquê que alguém faria isso, mas tem gente que buga e deixa o negócio zoado. Se tu faz isso, me explica também porquê, pode assumir aí, rapaz. Mas, pode falar, eu faço, porque eu acho mais gostoso ver todo mundo voando e eu parecer um elástico, ninguém me segurar direito. E minha opinião basicamente é essa. Eu jogo o jogo brincando, jogo zoando mesmo, de qualquer jeito, tento aprender a passar as fases, pelo menos, e a agarrar, para me defender, mas é puro meme para mim, sabe? Ainda mais em live, eu estou mais pela palhaçada. Quando eu jogo sozinho, ou com algum squad, sem estar gravando, eu agarro mesmo, mas não foco ninguém, tanto que eu nem olho o nome. Então, se eu te agarrei, hashtag, perdão pelo agarrão, porque não foi de propósito, eu não te foquei. Inclusive, eu nem sabia que era algum amigo, ou outra pessoa, comigo. Então, para ficar mais divertido, se eu simplesmente ficar pulando ali, eu não vejo tanta graça nas fases, então eu tento, pelo menos, derrubar alguém pelo entretenimento, pela diversão. E se eu for agarrado, eu posso até reclamar, falar alguma coisa, mas é por meme também. Porque é engraçado quando tu tomar a porrada, quando chega na tua vez e se ferrar. Entendeu? Então, é basicamente isso. Eu sei que para muitos é chato e frustrante ser agarrado, e ter que jogar o show todo de novo, ainda mais se você estiver na final. Mas, é a mecânica que tem, é o que deixa o jogo diferente, e o que entreter, realmente, se não, seria um jogo muito simples, sem nada para fazer, só andar para frente. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, e deem sua opinião. Realmente, eu quero saber, eu estou muito curioso para ler todos os comentários, e vou responder tudo o que vocês mandarem aí. Um abraço, valeu, e fui!